E aí fera, você que está nos ouvindo, que está nos vendo nesse momento, desejamos a vocês uma grande etapa, um grande momento nesse vestibular que está se aproximando e nós estamos aqui para dar algumas dicas, para fazer algumas orientações para que vocês fiquem mais tranquilos para esse Enem que está se aproximando. Eu conto aqui ao meu lado com uma aluna minha, a nossa aluna aqui do Colégio São Luís, Amanda. Amanda é uma aluna bastante interessada, bastante aplicada e ela foi convidada a participar desse bate-papo informal sobre a prova de inglês, sobre o exame de inglês que está se aproximando. E aí Amanda, como é que você está? Nervosa. Nervosa? Estou bastante nervosa. Porque todos esses anos que a gente fez por experiência não é a mesma coisa que chegar lá e fazer. É verdade. Eu estou dessa vez concorrendo pela minha vaga. Está à procura do seu espaço, né? Assim como você, esse mérito, vamos assim dizer, não é apenas seu, mas de toda uma comunidade. Nós aqui do Colégio São Luís estamos bem antenados, bastante ligados nesse Enem, porque é mais um desafio para a escola, é mais um desafio para os professores e nós temos assim uma grande repercussão dos resultados. E esperamos que, como você, outros e todos os alunos aqui do Colégio São Luís, se saiam bem, se saiam bastante, como eu diria, bastante tranquilos e com sucesso garantido. Sim. Bom, mas Amanda, tem alguma coisa assim que te incomoda? Tem alguma coisa que você tem preocupação com relação à prova de inglês? Assim, porque a gente sabe que esse ano houveram algumas mudanças em relação. Então, o que a gente devia esperar numa visão geral esse ano? Olha, Amanda, com relação à prova de inglês, a expectativa é a mesma. Por quê? Porque o Enem de inglês já deu uma dinâmica muito diferente das demais universidades, dos demais exames vestibulares em nível de Brasil. Então, a prova de inglês, ela tende a manter, ou seja, um estudo dentro daquelas quatro habilidades, que é a produção, que eu considero muito importante, a produção cultural, o uso social da língua, as manifestações folclóricas, as músicas, as poesias, enfim, tudo isso que é habilidade 8 é um aspecto muito comum nos Enems passados. Se você der uma olhada nos Enems passados, você vai encontrar sempre uma questão ou um texto ligado a essa diversidade cultural. Então, não espere, assim, de modo geral, diferenças. Não, ele vai manter o mesmo padrão, vai manter a mesma ótica e ideia do que é o vestibular. Porque os vestibulares tradicionais, eles focavam muito o quê? Na gramática. Ainda temos esse vestibular tradicional em diversas universidades, mas essa gramática, o Enem não toma conhecimento, que é o que ele chama de linguística. Você vai observar nos vestibulares que não tem praticamente, absolutamente nada. Todo o vestibular de inglês, o que você treinou ao longo desse ano, aqui no Correio São Luís, foi exatamente uma prática daquilo que você vai encontrar. Portanto, não vai ter, digamos, absolutamente nada tradicional. Sim, virá texto, virá interpretação e aí você tem que ter muito cuidado nessa interpretação, porque o foco e a reflexão são dois elementos importantíssimos para você entender o enunciado e, consequentemente, dar encaminhamento à sua resposta. E aí a gente não espera nenhuma expectativa diferente. Então, se você se basear nas provas anteriores, você vai ver que o vestibular deste ano, o vestibular de inglês deste ano, ele vai manter a mesma tradição. Agora, existe um elemento muito importante que eu também venho observando. Com relação a essa produção cultural, que são as poesias e a música, como eu já falei anteriormente, é muito pertinente nesses vestibulares de inglês. E a gente tem, ao longo desse tempo todo, trabalhado com música, trabalhado com poesias, porque a gente percebe que há um interesse maior do aluno. O aluno hoje é ligado na música, o aluno hoje escuta inglês, ele vê inglês e a música é um elemento muito importante que canaliza esse conhecimento. Você tem usufruído dessa arma, ou seja, dessa ferramenta que são as músicas? Sim, desde sempre, na verdade. Para a minha família ser muito voltada à música, eu sempre tive grande influência sobre isso. Mas, como eu já é visto no Enem, ele não tem um certo vínculo com a contemporaneidade. Você nota uma maior ênfase, por exemplo, em rock dos anos 80, como foi Ebony e Ivory do ano passado. Qual o Macartney? Isso. Então, eu tento estar mais concisa. Não sei concisa, mas estar mais intrínseca a esse meio. Muito ligada. Vamos usar um termo bem ligado a esse meio. E isso auxilia, inclusive. Muita gente diz, olha, a gente tem que estudar até o fim, a gente tem que chegar às últimas consequências. Eu não penso por aí. Eu acho que o aluno, nessa proximidade que estamos agora, ele deve, sim, revisar com cautela. Ele deve, sim, pegar seu tempo, observar que realmente você tem, por exemplo, para a prova de inglês, 15 minutos é o limite máximo, mas nós temos feito aqui treinamento com 10. Então, ele tem que trabalhar essas provas, revisando os conteúdos e também trabalhando o seu tempo, que é uma coisa muito importante. Então, eu vou desejar a todos vocês, amigos, amigas, alunos, ex-alunos, a toda a comunidade do Colégio São Luís, muito empenho, não vou desejar boa sorte, porque sorte é para quem não estuda, aquela velha máxima, mas vou desejar para vocês, assim, muito empenho, muito sucesso e que não tenham medo. O Enem é uma prova comum, apenas o estado de espírito é que é um pouco alterado. E o que você sabe, o que você já adquiriu ao longo de todo esse tempo, é mais do que suficiente. Quer dizer alguma coisa, Amanda? É, como o Maurício já disse, sorte não é para a gente, que está o ano inteiro nessa batalha, então é só realmente usar esse último tempo para resolver questões e tirar o máximo de dúvida com os professores, porque esse momento é, de fato, crucial. Muito bem. Então, um beijo para todos vocês. Sucesso! Bom, aqui estamos, eu, Fernando, professor de espanhol dos terceiros anos, com Milena, uma aluna assídua, com a qual llevamos trabalhando todo este ano, e vamos compartilhar com vocês alguns minutos para tratar algumas questões relativas à língua estrangeira espanhol de cara à preparação do Enem, certo? Então, muito focados e focadas as pessoas que vão fazer no Enem a língua estrangeira espanhol, certo? E aí, Milena, você que poderia compartilhar com os teus colegas que estão passando pela mesma situação que você, faltam poucos dias já, poucas semanas, o que você acha sobre a prova de espanhol, que questões você tem assim mais? Inicialmente, é, tipo, quando você chega na hora da prova, você não se preocupar muito com o tempo, com a atenção, com o seu Enem, mas sim, porque são as cinco primeiras questões, são as questões de língua estrangeira. E são questões relativamente fáceis, baseadas em interpretação, e vocês são questões garantidas, que se você não se preocupar muito, você consegue fazer sem muito esforço, dedicando menos tempo e guardando esse tempo para questões mais longas, com textos mais difíceis, que estão no decorrer da prova de linguagens. E nisso, você tem que começar não se preocupando em eu vou encontrar tal coisa, eu vou, eu estou com medo de errar em tal coisa que eu não estudei muito esse ano. Mas sim se preocupar que você já está preparado para a prova do Enem. Você se preparou o ano todinho e no decorrer desse ano você se esforçou e todo esse esforço vai ser recompensado na hora da prova. Para você não se preocupar com o tempo, com questões de até de clima, de hoje é hoje é hoje, mas sem ter calma, que dá para fazer. Isso que você fala é hiper importante, hiper importante. Você tem que ter a garantia, a segurança em você mesmo, você mesma, que você trabalhou muito bem durante o ano. Nós dimos os conteúdos necessários, nós dimos basicamente todos os recursos para você se dar muito bem na prova. E de fato, língua estrangeira, são cinco questões, no caso do espanhol, relativamente fáceis, que você consegue fazer em pouco tempo e que libera tempo para outras questões de outras disciplinas que demoram mais, que exigem mais. Então, realmente, isso é importante. Mas para conseguir aproveitar esse recurso, essa possibilidade do espanhol, realmente você precisa focar muito. Quer dizer, trabalhar até, nos últimos dias vamos fazer muito isso, trabalhar a gestão do tempo da prova. Porque como você consegue, por muito que saiba, compreender e interpretar um texto em língua espanhola, como você consegue fazer isso rápido? Porque isso é fundamental. Então, o que tem que fazer? Ler o enunciado da questão. Com muita atenção, com muita calma. Por isso é importante, para se preparar o Enem, descansar o dia anterior, ficar realmente muito tranquilo, muito relaxado e muito vivendo o aqui e agora do momento da prova. Isso é fundamental. Isso é mais do 50% do sucesso da prova. É fundamental. Esse dia anterior descansar, esse se preparar, se relaxar e se focar para ler atentamente as questões, saber o que está sendo demandado e, a partir de aí, procurar nos textos isso que demanda a questão, é fundamental. Se você está com nervos, se você está tensionado, você vai se bloquear e vai prejudicar precisamente esse aspecto. Muito bem, Milena. Isso é fundamental. Quais são os assuntos que, nessa reta final, você acha importante a gente revisar? Bom, como a prova fundamentalmente está exigindo nas cinco questões ou compreensão ou interpretação de texto, é a única competência que exige a prova de Enem espanhol. Você tem quatro habilidades que trabalham para essa competência. Uma fundamental, que você sabe muito bem, é a questão do vocabulário. Nós temos uma certa proximidade entre a língua espanhola e a língua portuguesa, mas nós temos questões específicas de vocabulário que são potenciais armadilhas. Porque nós temos muitas palavras no espanhol que se assemejam ao português, mas que têm um significado muito diferente. É o que nós falamos heterossemânticos, também ditos falsos amigos. Falsos conatos também falam em português. Então, você tem que preparar muito bem, de cara à prova, essa lista fundamental das principais palavras que são heterossemânticas, que têm diferentes significados, apesar de ter uma forma muito similar entre espanhol e português. Isso é fundamental. E depois, no nível de gramática, ainda que o Enem não está cobrando diretamente gramática, você precisa ter os elementos básicos da gramática para assegurar essa compreensão e interpretação textual. Aí você revisa bem os verbos, os modos verbais, revisa muito bem os pronomes, pronomes tanto pessoais como de comprimento direto, de objeto direto e indireto, pronomes relativos, e conjunções. Se você tem bem esses pilares de verbos, conjunções e pronomes, subsidiado com artigos e preposições, você está totalmente garantido. E com relação à interpretação, assim, o senhor acha que a gente tem que se preocupar muito com essa questão ou fazendo os exercícios, o senhor acha que a gente já está preparado para fazer? Nós realmente, durante o ano, no São Luís, trabalhamos muito todos esses recursos. Então, eu tenho certeza que nossos alunos, você e os seus companheiros e companheiras, estão muito bem preparados. Então, o que é o que nós temos que fazer nessas últimas semanas? E o que vocês devem começar a entrar na dinâmica de conseguir responder as questões em dois, três minutos máximo de média? O que é o que vai garantir realmente fazer a prova de espanhol em dez minutos? Quinze máximo, né? O senhor acha que a leitura de jornal é interessante para alguém? Claro. Nós trabalhamos em sala de aula muito tipo de canções, de diferentes contextos culturais, também estar lendo artigos de diferentes jornais, de diferentes países. Lembrem-se que uma das habilidades que cobra, precisamente, o espanhol para essa compreensão, interpretação de texto, é saber identificar e compreender os diferentes contextos culturais da língua espanhola. Porque é muito diversa, se fala em muitos lugares diferentes. Então, é bom para ter esses matizos, né? Na prova do Enem, você vai ver que das cinco questões, costuma ter dois textos objetivos, artigos jornalísticos, dois textos subjetivos, quer dizer, mais tipo poema, ou tipo canção, ou tipo... E alguma charge, charge ou foto. Então, de aí, você precisa... E costumam ser sempre um ou dois textos com texto cultural da Espanha, um ou dois textos com texto cultural do México, ou da Argentina, ou com o sul, e um ou dois textos de Andes, Peru, Bolívia. Isso costuma ser sempre nessa estrutura, a prova do Enem. Pois a gente se adaptar à linguagem de espanhol, né? Tipo, a linguagem formal, informal, de jornais, também diversificar os temas dos jornais. Um jornal mais jornalístico, a outra parte mais... Temas maiores sociais pra gente ler, a gente se acostumar com a linguagem, com verbos que às vezes a gente tem dúvidas, saber tirar essas dúvidas. Que nessa reta final a gente tem que tirar as dúvidas que ficaram, mas sem se preocupar tanto com isso. Porque nós se preparamos o ano todinho, tiramos dúvidas, nós nos esforçamos. E nessa reta final a gente tem que ter calma, tirar algumas dúvidas, mas sem muito problema. Milena, então, muito obrigado por compartilhar conosco a tua experiência de aluna, que permitirá identificar e empatizar com muitas pessoas que estão nos ouvindo. E, sobretudo, esse reforço, essa motivação de que não se preocupe, de que realmente tudo vai dar certo. Que as pessoas se concentrem em fazer o seu melhor. Não se preocupem no que não depende delas, sino no que elas podem fazer. E aí tudo vai dar certo. Fiquem tranquilos, não? Muito obrigado e, realmente, vocês também, sinceramente, muito sucesso. Fiquem confiantes em vocês mesmos, em vocês mesmas, que tudo vai dar certo. Tá bom? Um abraço.